Fala galera, beleza? Bora ganhar dinheiro aqui andando, caminhando. Pessoal, parece que tá virando mania aí esses aplicativos de mover e ganhar. Eu já vi uns dois aplicativos, um é muito conhecido que é o StepN, ok? Muito, muito conhecido, tá pagando muito bem as pessoas. E esse aplicativo aqui é um aplicativo novo, ok? Nós vamos estar ganhando alguns tokens dentro dele e NFT. E com esses NFTs nós vamos estar se movendo, caminhando, andando, etc e tal e vamos estar ganhando tokens do aplicativo. Já de cara avisando vocês aqui que o token ainda não está listado. Vamos estar usando ele, ganhando aqui pra depois ver se podemos trocar ou não. Mas é super lançamento, bora lá fazer a conta, sair andando, ganhando NFT e ganhando os tokens aqui do aplicativo. Ok? O aplicativo é esse daqui, ó. Ele é muito, muito, muito parecido mesmo com o StepN, pessoal. Até mostrar pra vocês aqui, ó. Ele é bem parecido mesmo, bem parecido com o StepN. Até os formatinhos das coisas aqui, tudo parecido com ele mesmo, ok? Então bora lá, então. Pra vocês estarem criando conta no aplicativo, vocês vão fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu até voltar a mostrar pra vocês. Já baixei ele, vou deixar o link na descrição pra vocês. É só baixar o aplicativo. Clica aqui em jogar, ok? Vai estar abrindo o aplicativo. E nós vamos estar criando conta aqui, ó. Muito, muito parecido com o StepN. Só que ele é de graça. Nós vamos estar começando de graça. Talvez, mais pra frente, eles comecem a cobrar pra vocês estarem comprando, ganhando, comprando, né? Comece a cobrar pra vocês pegarem esses NFTs dos tênis, pra vocês estarem andando aqui. Ok? Vocês vão clicar aqui, ó. Get Start. Clique em Get Start. Passa, passa, passa aqui, ó. Muito legal aqui, ó, pessoal. Muito, muito legal mesmo. Vamos clicar aqui. Let's Go. Aqui apareceu Charge Your First. Eu vou escolher esse do Make, que eu acho que é uma encanadinha de corrida, né? Os outros aqui é de dia a dia, esse dia a dia, esse aqui. Não dá pra entender nada, porque eu não entendo inglês. Vou clicar aqui, ó. Copy In. First of Many, Many. Vou colocar Yes. É o que vai aparecer aqui. Lembrando que eu tô fazendo a conta com vocês. Eu não fiz a conta antes pra testar, porque se eu fizesse, não ia conseguir fazer com vocês o passo a passo aqui. Tap the Trace Start Unboxing. Vamos clicar aqui. Opa, tem um tênis ali dentro ali. Oh, legal. Legal, 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 legal. Aqui, ó. Agora, vamos clicar em Next. Esse aqui foi o que eu escolhi. Acho que é o mais bonito de todos, hein? Deixa no comentário qual dos três que vocês escolheram. Primeiro, segundo ou terceiro aí? Vamos clicar aqui em Next. Vamos ver o que nós vamos ganhar aqui. Lembrando, mais uma vez, que eu não fiz a conta, porque senão eu não ia conseguir fazer o passo a passo com vocês. Você consegue fazer a conta uma vez por celular. Agora, o avatar. Nós vamos criar o nosso avatarzinho aqui. Vou clicar aqui em Let's Go. Aqui tem as roupas, né? Deixa eu ver aqui. Vou criar o meu que já volto. Isso não vai demorar muito aqui. Pronto, pessoal. Já montei aqui o meu avatar. Vou clicar aqui em OK. Coloquei tudo o que eu queria aqui. Vou clicar em OK. Agora, eu vou clicar aqui em Go It. Pronto. Agora, vamos passar, passar, passar aqui. Lembrando, infelizmente, eu não manjo nada de inglês. Vou ter que ir por cima aqui. Vou clicar aqui. Aceitar os termos e as condições. E agora, vocês façam um login aqui com alguma rede social de vocês. Pode ser com o Snapchat, Google ou com o e-mail. Eu recomendo vocês fazerem com o Google, pessoal. Porque se vocês estiverem logados pelo celular de vocês ou qualquer outra coisa com o Google, para vocês fazerem login. Não esquecer senha, etc e tal. É muito mais fácil. Vou clicar aqui em fazer login com o Google. Pronto. Está fazendo login aqui. Vamos criando minha conta aqui. Agora, eu vou colocar um username. Ah, um negócio muito importante, pessoal. Colocando o código de referência, ganha mil tokens da plataforma. Vou colocar meu username aqui. Pronto. Coloquei CryptoBR. Agora, eu vou colocar o código de referência. Da onde que eu peguei esse aplicativo, pessoal. Lembrando por quê? Por causa disso aqui. Usar o código de referência, ganha mil tokens do aplicativo, do jogo lá. Mil tokens. Eagle. Eagle. Sei lá como fala isso aqui. Eu vou colocar o código de referência lá no aplicativo. Pronto. Já coloquei o código de referência. Agora, eu vou clicar aqui em Next. Pronto. Olha lá. Referência aceitada. Foi aceitado aqui o referência. Obrigado por me avisar o código de convite. Mil tokens. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Eu acho que realmente já ganhou os tokens aqui. Incluso... Olha, pessoal. Então, vamos traduzir aqui para ver o que significa aqui. Vai selecionar tudo para não falar bobeira. Vamos ver aqui. Olha lá. Calma aí. De inglês para português. Código de referência aceito. Graças ao seu incrível amigo que convidou você, mil tokens serão adicionados à sua carteira. Quando você der seus primeiros 10 mil passos, incluindo mil passos de boost. Muito bom. Então, é mais ou menos aquilo que eu falei mesmo, pessoal. Então, para vocês ganharem aqueles mil tokens de referência, eu vou deixar o meu código de referência na lateral aí, para vocês ganharem mil tokens a mais, para vocês estarem comprando tênis melhor, para estar ganhando mais tokens e futuramente mais dinheiro. Então, bom colocar o código aí para estar ganhando. Lembrando que quem quiser colocar o meu código, coloque. Quem não quiser, coloque o código de outra pessoa. Eu deixo aí para vocês. Quem quiser ajudar o canal, só colocar. Então, bora lá. Então, vamos dar continuação aqui. Vamos clicar aqui em awards. Vamos clicar aqui. Finitines trackers e localização service. Vou fazer isso aqui e já volto. Vou colocar aqui a localização durante o uso do aplicativo. Vou colocar aqui permitir o tempo todo, pessoal. Porque aí acho que talvez conte alguns passinhos mais, né? Jóia. Agora eu vou colocar aqui, ó. Fitness tracking. Vamos ver o que pede aqui. Permitir que o app acesse a sua atividade física? Sim, permitir. Agora, copy now. Pronto, pessoal. Pronto, pronto, pronto aqui. Tap the tourist box. A gente abrir a nossa caixa de novo. Opa, nosso tênis já apareceu ali. Sai, capinha. Veio outro tênis, pessoal. Não foi o que eu escolhi naquela hora. Estranho. Vamos clicar aqui em next. Caramba. Achei que tinha escolhido aquele tênis encanado lá. Olha lá. Os meus tokens aqui. Ok. Let's move. Que parece mais informações, pessoal. Infelizmente acho que não vai ter opção de português. Vamos clicar aqui em fechar. E aqui agora, let's go. E agora aqui, pessoal. E agora é sair andando, pessoal. Sair andando, andando, andando para a gente ganhar esses pontos aqui. Esses tokens, né? Tap here. Get Kupin Rookie. O que é isso aqui? Vou clicar aqui embaixo. Ah, aqui embaixo. Opa. Vamos passar para o lado. Passar para o lado. Aqui. Aqui embaixo, nesse botãozinho de baixo, ele mostra as informações de vocês. Ah, tá certo. Esse aqui é meu tênis. Olha lá. Tênis que eu ganhei NFT. Ok. Esse aqui é o tênis NFT que eu ganhei. O que mais? O que mais? O que mais? Aqui está contabilizando. Não estou andando nada. Estou parado gravando com vocês aqui. E assim vai, pessoal. Assim vai. Lembrando que esse aqui é o primeiro vídeo. Vou ter que sair andando, ganhando tokens aqui para a gente ver o que a gente vai poder fazer depois. Talvez com esses tokens aqui a gente consegue melhorar o nosso NFT. E com isso está ganhando mais e mais e mais. Aqui. Esse aqui é o que eu... Sei lá. Esse aqui já está diferente do que eu peguei. Esse aqui está constando como todos. Vamos ver. Snickers. Power Up. Nada, nada. Vamos clicar aqui em Home. Aqui na casinha. Ah, volta, pessoal. Volta, 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 volta. Aqui, ó. Ah, aqui é o mercado. Ah, pessoal. Aqui é o market deles. O mercado aqui, ó. Então vai dar para comprar uns tênis muito loucos aqui. Olha esse aqui. Que coloridão aqui. Que top aqui, ó. Vários e vários e vários. Quanto maior... Quanto melhor o tênis, mais tokens vocês vão minerar, farmar, etc e tal. Mas também vai gastar bastante. Então vocês vão ter que andar, 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 andar. Ganhar os tokens, que é aqueles tokens de graça. Lembrando que vocês colocando o código aí, vocês já vão ganhar mil tokens. E está comprando mais e mais tênis aqui. E depois a gente vai ver o que a gente vai fazer com esses tokens aqui. Se esses tokens vão listar em algum lugar. Não listou em lugar nenhum ainda. Pelo menos eu procurei e não listou em lugar nenhum ainda. Ok, então, pessoal. Então dá uma olhada nesse aplicativo aqui, ó. Ele é muito parecido com o Step In. Ok? Já falei para vocês que é esse daqui, ó. Beleza? A plataforma deles. Ingressou em 2020. Até que tem um tempinho razual. 24 mil seguidores. Também está bom ainda. Ok? E é isso, pessoal. Sobre esse aplicativo é isso. Aproveitando que nós estamos falando aqui desse novo aplicativo. Que é muito parecido com o Step In. É Step Z? Não, Step In. Está tendo também uma promoção na Step In aqui, pessoal. Estava olhando, comparando um com o outro aqui, ó. Está tendo essa promoção deles aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Deixa eu traduzir português. É hora de atingir a marca de meio milhão de seguidores. Quantos seguidores que estão aqui? Já estão, já com meio milhão, já aqui, ó. Estamos doando 1.5 milhão, milhões, né? Em NFT quando atingirmos 500 mil seguidores no Twitter. É 50 pares de tênis BNB Chai Genesis. Então, pelo jeito, não está esgotado ainda. O que vocês vão ter que fazer aqui, ó? Seguir eles, retwittar e marcar 3 amigos abaixo. Lembrando que é sorteio, pessoal. São somente 50 pares de tênis. 50 pares para 170 mil pessoas já compartilharam isso aqui. Então, vai na sorte. Não custa nada seguir, twittar e marcar 3 amigos. Vai que se dá sorte de catar um tênis aqui, ok? Mas o principal de nós hoje aqui é esse aqui, ó. Esse aplicativão top aqui. Pelo menos está muito bonito. A promessa deles é 100% parecida lá com o Step N. Vai que dá bom, né? É somente sair andando, 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 andando ali. Já perdi. Clicar aqui na loopinha embaixo. Sair andando, andando, andando para ganhar mais e mais pontos aqui. Para a gente ver o que a gente vai fazer. Se a gente consegue sacar esses tokens. Se a gente vai comprar mais tênis. Se a gente vai melhorar nosso tênis. Se a gente vai melhorar nosso avatar. Melhorar o nosso NFT. Esses tokens que nós vamos ganhar andando. Vai ser para melhorar. Comprar mais e mais NFTs. Porque os tênis são os NFTs, ok? Então, quanto mais vocês vão andando, mais. Melhor vocês vão, mais tokens vocês vão guardando. Vocês podem upar, fazer um upgrade do NFT de vocês. E mais para frente, torcer para eles deixarem sacar esse dinheiro aqui. Torcer para esse token listar em algum lugar. Para a gente conseguir sacar. Lembrando que é lançamento. Então, se vocês já fizerem conta. Criarem conta, né? Já criarem conta. Saem andando. Juntar os tokens. Vai que esse token liste em algum lugar. E dê para faturar a grana antes mesmo dele lançar. Porque conforme for lançar. Pode ter certeza que esses tênis vão ficar muito, muito mais caros. E mais difícil para vocês estarem conseguindo ele. Fechou então, pessoal? Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Se inscreve no canal, fechou? E é nóis. Um abraço. É nóis. Fui. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.